Olha, e se tem eliminado, tem também o nosso quadro mais quente. É o Fogo no Saquinho. Tcharam! Olha aqui, você já conhece. Fred, agora esse é o momento de jogar nosso Fogo no Saquinho. Primeiro de tudo, se coroe, infelizmente. Olha, esse problema tá muito bonitão aqui na... É, tá bonitão, né, Foto? Olha, meu garoto. Simpático. Tá simpático. É, assim, o cabelo, né? Sorriso amplo. É a frente do ônibus, né? Simpático, fofo. Vamos falar de friendzone. Gente boa. Gente boa, querido. Friendzone. Cresceu o cabelo, a barba e as sessões de terapia semanais. Ah, com certeza. Isso aí é normal pra todos nós. Vamos lá, Fred, a gente tem algumas características aqui e aí você vai atribuí-las a alguém da sua escolha. Polêmica. Primeiro vamos começar pelo unfollow. Quem você não quer falar da sua vida? Unfollow? Não, é claro, é pesado. Ela já começa. É começar já pesado. É, com unfollow. E unfollow é triste, você pode silenciar, mas você quis dar unfollow. Entendi, das pessoas que estão vivas no jogo, obviamente, né? É. E que tem um saquinho. Caramba, é bem... Eu vou ver você sabonetar agora. Bem difícil, cara. Essa vai ser difícil. Vai ser difícil? Ai, boa, porca. Ai, porca. Não. Tá vendo? Aqui não é jogo pra pedir desculpar. Aqui é jogo pra discordar. E é muito pessoal, né? É, entendeu? É que eu também tenho que pensar nas outras ali. Vou chamar o Tadeu aqui pra expuxar tudo. Mas, não, tudo bem. Vou dar pra Domitila Barros. A gente saiu num clima bom, mas vou dar esse unfollow pra ela. Depois daquele quarto branco, daquele carro branco também. Foi um belo dinamismo. Vamos pra um fácil, tá? Pra você ficar mais tranquilo. Match. Com quem você deu match? Uma pessoa que você quer levar pra fora do jogo, pra vida? Tenho várias pessoas ali que dão match, né? Com a Bruninha, com a Mandinha, com a Aline, com a Marvila. Então, esse também é concorrido. Difícil. Mas eu vou dar pra Mami. Quando eu vejo um coração, eu lembro da Mami e a Aline. Vou dar esse coração pra ela, que é uma pessoa que eu quero levar esse coração dela pro resto da vida. Que bom. Ela parece. Vamos, então, agora, pra palestrinha. Fala, 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 fala. Fala demais. Quem você colocaria, Escová? Palestrinha? É. Aí? Pô, alface, mano. Esse cara... Eu não ia colocar. Palestrinha. Eu não ia colocar. Você é pouca, pouca. Hum, palestrinha. É. Fala muito. Olha, eu adoro ela, mas às vezes ela é palestrinha, que é a Domi. Adoro mesmo. Eu gosto dela. Agora, ó, a gente já deu um tempo pra você pensar. Eu tinha gosto de falar. Mediando defeito. Comitila, você não sabe se ela te deu intimidade pra falar de Domi, ela ficar brava? Vai nada, eu torço por ela. Vamos lá. É, eu vou, vou dar por fácil. A gente tinha até uma vinheta lá que era, ó, especialista em porcaria nenhuma. E uma hora que você falou pra ele, até você pediu o cara, fica cinco minutos quietinho. É muito bom isso. Mas é que vocês estavam com o negócio na mão ainda. Então, e eu não sei se apareceu o antes disso, ele falou, vamos lá fora, porque você entra no Big Brother, todo mundo querendo falar, contar sua história e ninguém ouve ninguém. Aí ele falou, pô, vamos lá pra fora pra dar uma respirada. Aí no que a gente sentou e respirou, ele começou a falar, eu falei, pô, vamos dar cinquinho aqui. Ele falou, pronto, o que foi feito, não falou eu. Cinco silêncio pra mim, pra Deus chamar. A gente ficou ali. Agora, vamos lá. Fake News. Alguém que é falso ou falsamente dissimulado. Isso aí já é mais ofensivo, né? É ofensivo. Mas pode repetir? Pode. Ah, então tá. Então a Domitila falou várias vezes que nunca me julgou e, pô, uma das coisas que ela mais fez foi me julgar no jogo. Então esse fake vai pra Domitila. É complicado, né? Eu sei que você torce pra ela. Eu vi sua cara, deve me odiar. Torce pra... Eu não tenho ninguém, não, você já vai. Corre com raiva. Não, não, não. Agora pra finalizar, um ranço. Ranço? Ranço? Paula Henrique ranço. Paula Henrique ranço. Pode repetir. Pode ficar tranquilo se quiser. O que é que é fazer ranço? Agora eu não tô a ser ganço, tá jogando pra cá. Pé, viu? Ganço. Gente, piada ruim pra Escobar, por favor. Não, é dele. Não é ele que falou. Então bota na cara do Fred. É os dois. A gente compartilha dessa. É dos dois essa. Vai. Cara, ranço é pesado, mas assumo. Mas cara, eu acho que realmente não tem como não dar pra domití-la também, porque realmente foi o nosso grande. Caraca, ele começou falando que já tava bem com ela. Não, mas eu tô, entendeu? Tipo, eu não tenho ranço da Bruna, não tenho ranço da Aline, nem da Marvila, nem da Sarah, embora tenha os embates. Do Alface, você não sei não? Cara, não, do Alface não. E do Black? A gente saiu muito bem. Do Black a gente saiu muito bem. Ele tem esse choro dele que é muito feio, mas cara, dentre essas pessoas aí... Gabriel não, também não. Gabriel é a coisa mais fofinha do mundo. Domitila, não tem jeito. Tá bom então, né? Eu acho que tem que mostrar isso pra domitila. Não dá pra ter tudo, né? Agora, ô Fred, você não quer mexer no seu saquinho pra ver? Tá vendo? Ui! Pode nesse cenário? Mexe ali no seu... Que saquinho você tá falando? Ah, te passa a mão no saco de todo mundo! Ah, com cuidado! Tem gente com cachumba aí. Ó, pega aí. Ai, 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 ai. Pega aí no teu saquinho. Ih, pegou com carinho. Tem umzinho só. Ui! Qual será? O que que é? Unfollow. Unfollow é pesadíssimo. Unfollow. Ih! Bom, você vai descobrir no Globoplay, mas fica a dica que só pode ser alguém que já saiu do jogo, né? Tá tudo bem, tem vários aí. Depois você descobre. E aí eu só dou Unfollow Back.